Olha pessoal, acabei de votar, vou acompanhar a Edilene na votação dela, juntamente com a família. Estou muito feliz, expectativa muito positiva que mais tarde a gente possa comemorar essa passagem para o segundo turno. E já a partir de amanhã, sentar, dialogar com as outras candidaturas e tentar construir até o final do mês a candidatura da mudança segura, da mudança que vai trazer para a cidade de Fortaleza o que ela merece. Saúde, educação e segurança com muita responsabilidade. Agradecer a todos que nos apoiaram até esse momento e já convocar o nosso time para mais tarde acompanhar a apuração lá no nosso comitê e amanhã cedo já trabalhando para o segundo turno.